Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. 292 dividido por 13. Quanto que dá? Amigos, antes da gente continuar, já deixa aquele like para nos ajudar. Inscreva-se no canal e acione o sininho de notificações para você ficar sabendo dos nossos próximos vídeos. Vamos lá! 292 é o dividendo e 13 é o divisor. Nós precisamos conhecer a tabuada do 13 para poder realizar a divisão com tranquilidade. 0 vezes 13 é 0 porque é nem uma vez o 13. Uma vez 13 dá 13. 2 vezes 13 é 13 a mais, vai dar 26. 3 vezes 13 dá 39. 4 vezes 13 é a mesma coisa de 4 vezes 10 mais 4 vezes 3. 4 vezes 10 é 40. 4 vezes 3 é 12. 40 mais 12, 52. 5 vezes 13 dá 65, porque 5 vezes 10 é 50 e 5 vezes 3 é 15. 50 mais 15, 65. 6 vezes 13 é a mesma coisa que 60 mais 18, vai dar 78. Por quê, professor? Porque 6 vezes 10 é 60, 6 vezes 3 é 18. 60 mais 18, 78. 7 vezes 13 é 70 mais 21. 70 mais 21 dá 91. 8 vezes 13 é 80 mais 24. 80 mais 24 dá 104. 9 vezes 13 é 90 mais 27. 90 mais 27 dá 117. Galera, agora que a gente já conhece a tabuada do 13, vamos começar a divisão. Olhamos para o 2. 2 é menor que 13, então não dá. Pegamos mais um algarismo, forma-se o número 29. 29 já é maior do que 13, então dá. Qual é o número de 0 a 9, que multiplicado por 13, dá um produto mais próximo de 29 sem passar? Você consulta a tabuada e vê que esse número é o 2. Porque 2 vezes 13 dá 26, é o que chega mais perto de 29 sem passar. 3 vezes 13 dá 39, que passa, então não serve. Ficamos com 2 aqui no quociente. 2 vezes 13 dá 26. 26, escrevemos 26 abaixo do 29 assim, e realizamos uma subtração. 29 tira 26, dá 3. Até porque 26 mais 3 dá 29. 26, 27, 28, 29. 26 mais 3 dá 29, então 29 menos 26 dá 3. Depois de uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Esse algarismo é o 2. Qual é o número que se forma? Forma-se o número 32. Fazemos então a pergunta. Qual é o número de 0 a 9, que multiplicado por 13 dá um produto mais próximo de 32 sem passar? Você consulta a tabuada e vê que mais uma vez vai ser o 2. Professor, por quê? Veja que 3 vezes 13 passa, porque dá 39, né? 2 vezes 13 é o que chega mais perto sem passar. Não pode passar, então vai ser 2 de novo no quociente. 2 vezes 13 é 26. Escrevo aqui, 26 abaixo do 32 e realizo uma subtração. Vou fazer essa subtração completando. Como assim, professor, completando? Eu vejo quanto que falta a 26 para chegar em 32. Observe, 26. Para chegar em 30, basta colocar mais 4, não é não? 26, 27, 28, 29, 30. Para chegar em 30, eu coloco mais 4. De 30 para 32, eu tenho que colocar mais 2. Então, coloquei 4, coloquei 2. No total, coloquei 6. Como assim, professor? Eu estou dizendo para você que 32 menos 26 dá 6. Por que 26 mais 6 dá 32? Exatamente isso. Ah, professor, entendi. Pois é, você pode fazer assim também, tá? Galera, neste vídeo eu vou apresentar a divisão com quociente e resto. Como não temos mais algarismos para baixar, eu vou terminar aqui. Há quem diga que esse tipo de divisão é uma divisão não exata, porque existe um resto, ok? Professor, o senhor pode dar um exemplo? Claro. Vamos lá. Se você tivesse 292 bolas de futebol para dividir para 13 escolas, igualmente. Cada escola ia receber 22 bolas de futebol e haveria uma sobra de 6 bolas de futebol, porque 6 você não ia poder dividir igualmente para as 13 escolas, ok? Então, é uma divisão, no caso, com quociente e resto. 292 bolas de futebol. Divididas para 13 escolas igualmente, cada escola receberá 22 bolas e haverá uma sobra de 6, porque essas 6 não podem ser divididas igualmente para 13 escolas. Esse tipo de divisão as pessoas chamam de divisão não exata, porque houve um resto. Professor, como é que eu confiro que essa divisão está certa? Multiplique o divisor e o quociente, pegue o produto e adicione a ele o resto. O resultado deve ser igual ao dividendo. Vamos ver. Vamos multiplicar 13 vezes 22. Observe que 13 vezes 22 deu 286. Agora, vamos adicionar a esse produto o resto. Nossa, professor, deu mesmo 292. Bom, era isso que eu esperava, né? Isso significa que a divisão foi realizada com sucesso. Se você pegar as 13 escolas, distribuir 22 bolas para cada uma, no total você terá distribuído 286 bolas. Se você adicionar mais as 6 que sobraram, você vai ter 292, que era o total no início. Então, nossa divisão foi realizada com sucesso. Se você entendeu tudo direitinho, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!